Música O deputado Padre Pedro Baldiceira recebeu no gabinete o defensor público-geral de Santa Catarina, Renan Soares de Souza. Eles falaram sobre a proposta de emenda à Constituição nº 3 de 2021, de autoria do parlamentar e que já está em tramitação. A PEC atribui legitimidade ao defensor público-geral do Estado para que possa propor ação direta de inconstitucionalidade ou ato normativo estadual ou municipal. A nossa PEC começou a tramitar, ela está na Comissão de Constituição e Justiça, que tem como relator o deputado Moacir Sopelsa. E certamente nós esperamos a compreensão de todos os parlamentares e que possamos tê-la aprovada logo, logo. E que ela possa estar ao alcance e à disposição da nossa sociedade e principalmente daqueles e aquelas que precisam do aparato estatal. O defensor público destacou a importância da proposta na garantia dos direitos fundamentais básicos da população mais pobre, abrangendo direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Essa PEC é importante porque ela vem suprir uma lacuna, na verdade, existente na Constituição do Estado, que é a falta de legitimidade do defensor-geral para apresentação de ações de inconstitucionalidade. Inclusive, hoje o texto da Constituição, ele atribui legitimidade à entidade natureza privada e não atribui à defensoria pública, que é um órgão público e que é voltado à defesa e à promoção dos direitos da população vulnerável de Santa Catarina. Por exemplo, a questão da moradia. Legislações municipais que autorizam despejos liminares, sem muitas vezes haver a possibilidade de defesa por parte da comunidade carente em relação a esses despejos, a essas reintegrações de posse. Essas leis, muitas vezes, acabam por violar o direito à habitação e o direito à moradia dessas pessoas e a própria dignidade humana delas. Combater esse tipo de lei pode ser também um sinal de garantir o direito fundamental dessa população que tanto precisa, acima de tudo, de dignidade e assegurar os seus direitos sociais mais básicos.